Aprovado e que solicita aos senhores deputados que subscrevam. O presidente de reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições dessa comissão. A presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre a proposição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 5.189, barra 2018, do governador do Estado, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício 2019. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer do relator ao deputado Cássio Soares, que concluiu pela aprovação do projeto com as emendas de números 1, 17 e 36, apresentadas por parlamentares, com as emendas 64 e 72, apresentadas pelo governador do Estado, com a subemenda nº 1 à emenda nº 15, e com as emendas nº 73 e 75, apresentadas ao final, deixe parecer, e pela rejeição das emendas de números 2 a 14, 16, 18 e 35, 37 e 63, 37 e 63. Continua em discussão o parecer? Incerça a discussão. Em votação o parecer. Os senhores deputados com a aprovação, anunos como se encontram. Aprovado o parecer. Essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições dessa comissão. Indago aos senhores deputados se alguma matéria a ser apresentada nessa fase, cumprida a finalidade da reunião e nada a mais havendo a ser tratado, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares. Determina a laboratório da ata e encerra os trabalhos.